Eu uso a casaco, eu uso e eu também uso, eu uso a capuz e eu também uso, olha só, olha só, eu tô igual o Noah, eu tô igual o Noah, olha só, igual o Noah do Fantasma Staron, então é isso aí, eu vou dizer que eu preciso usar na galera, Namastê.